Música Oi gente, o vídeo de hoje é um vídeo bem rapidinho, bem simplesinho também Mostrando a minha maquiagem do dia a dia, quais são os produtos que eu uso, os truques e tudo mais Eu espero que vocês gostem e vamos pro vídeo Música Ai eu só queria gravar sem barulho Vamos lá, vai que pouca manhã tá aí, aí passa o ônibus Música Bom gente, eu já corrigi a minha sobrancelha e agora eu vou começar a preparação de pele Eu vou usar esse hidratante aqui da Nivea, que ele tem, acho que eu paguei 20 reais gente E ele é muito bom, tanto pra pele oleosa, tanto pra pele seca Só que ele você tem que pegar assim ó, um pouquinho, um pouquinho tipo assim ó, bem pouco mesmo Então rende muito, 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 muito E eu gosto muito desse creme porque ele não fica pegajoso, sabe? Se você passar pouco, se você passar muito ele acaba ficando pegajoso Mas se você passar pouquinho igual eu tô passando aqui, ele não fica pegajoso Agora eu vou passar gente, água thermal Eu uso essa daqui da Bixi, que ela é bem grandona, eu decidi investir nessa grandona aqui E ela serve pra acalmar a pele, pra refrescar e pra prevenir o envelhecimento da pele Então eu sempre uso antes e depois na maquiagem Então eu vou dar uma espirradinha e vou esperar secar Bom, depois que eu fiz isso gente, eu vou misturar duas bases, tá? Eu vou misturar esse BB Cream aqui da L'Oreal Que ele tá escuro pro meu tom de pele, é o médio E eu gosto de usar ele no dia a dia porque ele tem protetor solar E ele tem uma coberturinha bem leve, tá? Mas como eu não gosto de cobertura muito leve Eu não vou usar só ele Eu vou colocar um pouquinho dele e vou misturar com essa base aqui da Tracta Que é a de alta cobertura, é a 02, tá? Vou misturar um pouquinho dos dois e vou aplicar no meu rosto com a esponjinha Vai ficar com uma cobertura bem alta por causa da base da Tracta, tá? Gosto de vir aqui gente, com a esponjinha e dando acabamento aqui perto da sobrancelha Porque aí eu não preciso contornar Eu já uso a própria base Pra deixar ela mais retinha aqui Eu gosto de misturar gente, os BB Cream com essa base da Tracta Porque às vezes quando eu tô com menos olheira Eu nem preciso usar corretivo Porque essa base da Tracta é bem color mesmo Aí eu gosto de pegar com esse pincelzinho de língua de gato E contornar a sobrancelha aqui E aí gente, no meu caso eu não preciso usar o corretivo, tá? Porque eu acho que já tampou bem Mas se você achar necessidade, você pode vir com o corretivo Ou com a base da Tracta mesmo Aqui só nessa parte Só ela sozinha, tá? Agora eu vou vir com o pó Eu gosto muito desse pó da Vult Eu uso inclusive em cliente Porque ele é bem fininho Tem um acabamento muito bom Eu vou usar a cor 03 E no dia a dia, gente Eu aplico com a esponjinha mesmo Porque no dia a dia a gente quer que a maquiagem dure mais, né? Então pra sua maquiagem durar mais Você tem que passar o pó com a esponjinha Porque com a esponjinha Eu vou dando batidinhas Depois eu amasto Porque com a esponjinha Você deposita mais produto Então acaba que dura mais, tá? Estou mostrando pra vocês a maquiagem do dia a dia Com uma cobertura alta, tá? Pra esconder bem Não é nada muito leve, gente Até porque é o jeito que eu uso Então eu não estou dando a dica do jeito que eu faço Depois disso Você encosta no... Se tiver bem sequinho É assim que tem que ficar Eu venho com o 05 da Vult E vou fazer o contorno Eu uso iluminador no dia a dia, gente Tipo, você não precisa usar Mas como eu gosto muito de iluminador Eu uso no dia a dia Eu uso o 04 da Dylos Que é esse aqui em pózinho E aplico aqui Nada em muita quantidade, assim Eu aplico mais... Levinho mesmo Só pra dar um... Um brilhinho, assim Só pra mostrar que eu estou usando Então... Assim Aqui na pontinha do nariz Eu gosto muito Isso é uma coisa muito legal, gente Porque o iluminador Na maquiagem do dia a dia Ele vai fazer com que essa maquiagem fique Um pouquinho mais sofisticada Sabe? Vai parecer que você ficou horas ali Fazendo aquela pele Sendo que... Você ficou 15 minutos, entendeu? Então eu aplico bem aqui Aqui no centro da testa Nada em exagero Porque... Como eu amo muitas vezes A gente faz a maquiagem de dia Então a cintilância de dia Tem que dosar Depois disso, gente Pra tirar esse aspecto de pó Essa coisa muito, assim Parece... Sabe? Parece que tava com um quilo de maquiagem Tá, mas ninguém precisa saber Que você tá Então... Você pode passar a água termal Por cima Então eu vou espirrar E vou fazer assim Pra secar bem Bom, gente A água termal ainda tá secando Ainda tá um pouquinho molhado É importante que você não coloque a mão Na hora que tá secando Porque pode ser que manche a pele, tá? Mas depois que ela seca Ela ajuda a assentar a maquiagem E deixa um aspecto mais natural Então você pode comprar Tem dessas daqui pequenininhas, assim Que cabem na necessaire Então você leva No seu dia a dia E pode espirrar Durante o dia Que ela vai acalmar a sua pele E vai fazer todas aquelas coisinhas Que eu falei ali no comecinho do vídeo Agora que eu já corrigi a minha sobrancelha Eu vou começar no olho O olho, gente É uma coisa assim Bem nada mesmo, tá? Eu uso só uma sombrinha marrom Pra marcar o côncavo Porque o meu olho Ele é bem inchadinho também Então... O marrom Ele me ajuda bastante nisso Eu uso o marrom da Alice Salazar Que eu amo essa sombra É uma das sombras, assim, gente Muito coringa, sabe? Pincelzinho de esfumar E só no côncavo aqui Eu vou passar a máscara de cílios Eu uso essa da Tambo Que ela é muito boa Baratinha E ela é a prova d'água, gente Isso é muito importante Porque vai fazer a sua maquiagem Durar bem mais Com o rímel à prova d'água Pra não manchar Não ficar escorrendo Nem nada do tipo Eu vou aplicar um pouquinho Aqui em cima Eu vou colocar cílios postiços Mas é pra ficar mais bonito Aqui no vídeo pra vocês Mas no dia a dia É só você aplicar Uma boa quantidade de máscara de cílios Que vai ficar lindo também Eu tô gostando muito de usar esse lápis nude aqui Da Vult Na parte de baixo Então eu vou passar ele aqui Então é isso, gente A maquiagem ficou assim Eu gostei bastante dessa maquiagem Porque ela é bem simples Eu uso ela assim No dia a dia mesmo Eu gosto bastante desse batom Porque ele combina bastante com a sombra aqui Fica uma coisa meio monocromática Marrom, né? Que eu gosto bastante E é isso Espero que vocês consigam reproduzir na casa de vocês Porque é realmente bem simples É mesmo essa maquiagem E se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o seu like aqui Embaixo Que vai me ajudar muito na divulgação do canal E se você ainda não é inscrito Por favor, se inscreve Porque aí eu vou ouvir Muitos vídeos legais pra vocês Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo